Olá pessoal, eu sou o cantor Amaury Júnior, essa canção eu fiz para todas as pessoas que acreditam no nosso Deus poderoso, no Senhor Jesus Cristo. Você que acredita em Deus, escuta essa música com muita atenção, que eu fiz especialmente para todos nós. Meu Deus, eu estou aqui pra te pedir perdão de todos os pecados meus. Meu Deus, sempre procurei andar debaixo dos mandados seus. Meu Deus, já não aguento mais sofrer, vendo tantos seus filhos a descer, por isso eu te peço Senhor, manda a benção. Meu Deus, é tanta maldade que vê no mundo, quem tem mais poder faz o outro sofrer, esquece que sou meu irmão diante do seu querer, Senhor. Meu Deus, seu filho está sofrendo com a sua escravidão, por isso humildemente te peço, Senhor. Salva a sua nação, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu filho está sofrendo com a sua escravidão, por isso humildemente te peço, Senhor. Salva a sua nação, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu filho está sofrendo com a sua escravidão, por isso humildemente te peço, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui Pra te pedir perdão De todos os pecados meus Meu Deus, sempre procurei andar Debaixo dos mandados seus Meu Deus, já não aguento mais sofrer Vendo tanto os seus filhos a descer Por isso eu te peço, Senhor Manda a benção Meu Deus, é tanta maldade Que vê no mundo Quem tem mais poder faz o outro sofrer Esquece que sou meu irmão Diante do seu querer, Senhor Meu Deus, seu filho está sofrendo Quase uma escravidão Por isso humildemente Te peço, Senhor Uma chuva de bênção Meu Deus, seu filho está sofrendo Quase uma escravidão Por isso humildemente Te peço, Senhor Salva a sua nação Oh, meu Deus, seu filho está sofrendo Eu, meu Deus, seu filho está sofrendo